Nós temos valores que vão muito além de apenas uma hospedagem. Além de estarmos com casas localizadas nos melhores bairros e em locais privilegiados no Rio de Janeiro, o nosso staff é capacitado constantemente, sem contar que aqui também temos parcerias de responsabilidade social. Ou seja, a partir de cada reserva feita diretamente conosco, uma parcela do valor de cada reserva é direcionada para a ONG Banco de Alimentos e convertida em um dia de refeição gratuita para uma pessoa que está em estado de necessidade.